Preciso do título da sua terra. Se tem 30 anos que uma família tem a posse daquela terra, não é possível que em 30 anos o governo não dê conta de emitir um título. Eram essas nossas considerações, Sr. Presidente. E espero que essa nossa pequena voz aqui seja ouvida pelo governo federal e solucione esse grave problema da Amazônia. Muito obrigado, deputado César Haluma. Passa a palavra ao deputado Domingos Dutra. 5 minutos na tribuna, deputado. Improrrogáveis. O Sosno, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Servidores, Assistentes da TV Câmara e da Voz do Brasil e aqueles que nos acompanham pela internet. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu trago aqui nesse momento situações inusitadas que com certeza só ocorrem no Estado do Maranhão há mais de 40 anos, dominado pelo Sr. José Sadam Mubarak Sarney. Aqui, todos estão vendo, conhecendo que é machixe. isso aqui, todos conhecem, é mamona. Apesar de raquítico, isso aqui é uma melancia. Isso aqui no Maranhão se chama melão de São Caetano. é uma plantazinha que espalha pelo chão. E ainda sobrou aqui um canapum. Vocês devem estar me perguntando se eu venho de uma feira ou se eu venho de uma exposição agrícola. Nada disso. Eu, esses produtos, esta melancia, este machixe, essa mamona, canapum, melão de São Caetano e mais, febregoso, mata parte, com a sanção branco, eu e o deputado Simplício Araújo do PPS descobrimos em prédios que eram para ser hospitais no Maranhão. Eu explico a todos. A governadora Rosiana, quatro meses após a cassação do Jax, resolveu abrir três concorrências no Maranhão para a construção, deputado Janete, de 75 hospitais no Maranhão. 64 hospitais de 20 leitos, oito hospitais de 50 leitos, dois hospitais de 100 leitos, e um hospital de 150 leitos ao todo, 2.300 leitos de uma lapada só. Nem o Estado de São Paulo ousou, de uma vez toda, construir 2.030 leitos de uma vez só. Esses hospitais foram, as licitações ocorreram em setembro de 2009. Prazo da licitação, 270 dias. Deveriam esses prédios estarem construídos até agosto de 2010. A governadora Rosiana, no programa de televisão, mostrando uma maquete azul, colorido, disse que em dezembro de 2010, entregaria esses hospitais. Já estamos em março de 2012. Dos 64 hospitais de 20 leitos, entregaram apenas 3. Dos oito hospitais de 50 leitos, entregaram um em Grajaú. E dos outros hospitais, nenhum. Eu e o deputado Simplício, sexto e sábado, resolvimos fazer uma diligência em algumas regiões. Andamos na região do Meari, do lote 3, previsto 11 hospitais. Chegamos em Matões, do Norte, o prédio está pronto, está dentro do mato, sem equipamento, nós encontramos uma plantação de machistas. Aqui é só uma parte. Chegamos em Alta Alegre, encontramos um hospital de 50 leitos. Tocaram fogo numa parte, tem vigilância, equiparam parcialmente. Dez quilômetros depois, em Peritoró, outro prédio de 50 leitos. Está pronto, tem alguns equipamentos, não tem vigilância. Em Bernardo do Mearim, prédio de 20 leitos, está pronto, está cheio do mato, encontrei uma plantação de melancia. Em Lago dos Rodrigues, o hospital está funcionando, a população está satisfeita. Em Lago do Junco, o hospital está quase pronto, está dentro do mato, encontrei mamona, plantação de biodiesel, e implantei canapum. Em Bela Vista, está semi-ocupado. Em Olho da Água das Cunhães, o prédio está pronto, abandonado, sem vigilância, melão de São Caetano. E lá em Lago Açú, foi a situação mais absurda. O prédio está depredado, a empresa não pagou os salários, em novembro, a empresa foi lá e disse, tem 30 dias a gente não voltar, vocês podem vender o que quiserem. Como não voltaram? Venderam todas as portas, aparelho sanitário, ainda botaram uma placa, muito grande, vende-se material. e lá, além de cachorro, gato, nós encontramos uma jumenta buchuda dentro do hospital. Uma jumenta buchuda. Vocês estão rindo? É coisa séria. Nós ontem estivemos no Ministério Público, entregamos as fotos, entregamos um vídeo e pedimos ao Ministério Público, Primeiro, nós estamos pedindo dessa tribuna que a senhora Rosiana, que está aqui em Brasília, imediatamente contrate vigilância para proteger o patrimônio público. São 60 prédios que estão dentro do mato, boa parte deles concluído, sendo depredados. Segundo, nós pedimos ao Ministério Público que imediatamente façam ajustamento de conduta para que as construções sejam concluídas e os hospitais sejam entregues. Terceiro, que seja aberto inquérito civil e administrativo para apurar as responsabilidades. Talvez por isso é que o Maranhão continue ostentando os piores indicadores sociais. Portanto, melancia, machixe, mamona, melão de São Caetano, canapum e jumebochuda só no estado do Maranhão em locais que era para ter saúde pública. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Júlio Iabe, PSD São Paulo. Nossa lei se expõe de até 5 minutos. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o que eu trago hoje aqui nesta tribuna Obrigado. Obrigado.